A divisão de homicídios de Sorriso com apoio da Delegacia de Polícia de Nortelândia deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem de 39 anos acusado de homicídio qualificado contra Helenilton Viana de Souza, de 18 anos uma tentativa de homicídio qualificado contra um outro homem ocultação de cadáver, tortura e associação criminosa Através das investigações e informações de inteligência nós conseguimos identificar que ele estaria ali na região de Nortelândia nós estávamos aí dois dias em diligências até que pela manhã foi possível surpreender o suspeito na residência da sua genitora sendo possível realizar sua prisão Os crimes em que o réu é processado ocorreram no dia 20 de janeiro deste ano de acordo com o inquérito policial, o suspeito usou uma mulher para atrair a vítima para o falso encontro amoroso Helenilton estava na companhia de um amigo quando chegaram ao local combinado já no distrito de Boa Esperança do Norte foram rendidos e levados para as margens do rio Telespires em uma região conhecida como Salto Magéce O crime ocorreu devido a uma rivalidade entre facções criminosas A vítima que acabou falecendo, que veio ao óbito teria publicado em uma rede social um vídeo onde integrantes de uma facção criminosa praticavam atos de tortura em desfavor de outras facções criminosas inclusive em desfavor da facção criminosa que o suspeito faz parte A vítima sobrevivente chegou ao distrito de Boa Esperança do Norte procurou o núcleo da polícia militar e comunicou o crime E a vítima, mesmo amarrada, conseguiu se desvencilhar se jogar nas correntezas lá e felizmente sobreviveu O corpo de Helenilton foi localizado no dia 13 de fevereiro às margens do rio Telespires já no município de Santa Rita do Trivelato Demorou-se algumas semanas até encontrar o primeiro cadáver já em um estado de decomposição bem avançado e a partir daquele momento ali as investigações foram caminhando A primeira surpresa foi a mulher usada para trair Helenilton até o local onde foi rendido Em maio, um outro suspeito já havia sido capturado pela polícia militar Agora, segundo o delegado, foi preso um mandante do homicídio Após a identificação desse suspeito ainda chegou diversas informações que ele realizava ali o tráfico de drogas comandando uma das facções criminosas que atuam aqui no interior do estado de Mato Grosso Ele ainda não confessa o crime O interrogatório formal dele será realizado Ele está sendo recambiado aqui para a cidade Sorriso Amanhã pela manhã será realizado o interrogatório formal dele Música 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 Música